olá pessoal do canal dando continuidade ao vídeo aí nós estamos na montagem dos cachilhos aqui né que foi nós mesmos fizemos aqui na nosso novo projeto que nós estamos desenvolvendo aí para as abelhas esse aqui é o rafael ele está fazendo a montagem então então a gente já a gente já recortou como nós vimos no vídeo anterior aí os cachilhos nos braços do cachilho já colocamos no caso aqui nós estamos usando um rebite e agora nós estamos fazendo ali a montagem desses cachilhos então ele vai pregar o braço do cachilho é bom pinadeira né mas é mais prático de montar pra 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 né com a pinadeira a parte de cima ele já montou agora vem parte de baixo lembrando que a parte de baixo pessoal é sempre por dentro a gente vai ter uma estourada meio ruim a coordenação aqui colocado isso para não girar a madeirinha Tem que ser de um lado só Então Agora depois a gente vai passar o arame Mostrando aí depois no vídeo Como é que a gente vai fazer o procedimento Amanhã estarei passando aí o Um preguinho de reforço Pra ela não escapar Pra escapar na hora que for tirar Ela gruda com o própolis Tem um preguinho aqui pra não soltar Acho que é melhor você bater com essa ferramenta aqui Fica melhor Isso aqui já era A gente tá pegando no outro prego Por isso que ela tá Tá pegando no outro prego Tira mais no meio Porque aí acho que ela não vai pegar É isso aí pessoal Tá prontinho Depois a gente vai Passar o arame Na pastilha E aí a gente estará Mostrando pra vocês certinho Até o próximo vídeo Grande abraço a todos vocês